Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os corretivos que eu já usei e gosto e indico pra vocês. Tem corretivo de marca nacional, tem corretivo um pouco mais caro, tem corretivo na média. Então vamos começar. Vou começar mostrando os de marca nacional que eu já testei e gostei. Primeiro corretivo é o corretivo da Dylos Pro. Ele é um corretivo pastoso, essa cor é a cor 10. Eu comprei essa cor porque eu achei ela uma cor meio salmão. E esse tipo de cor é muito bom pra esconder a olheira. Ele é o corretivo HD. Quem me segue aqui no canal sabe que eu não sou muito fã de corretivo pastoso. Esse é o único corretivo pastoso que eu vou mostrar pra vocês. Eu já testei o Estúdio Finish da MAC e eu não me dei bem, não gostei, craquelava muito. Mas esse aqui me surpreendeu muito. Porque com o truque que eu faço, gente, ele não craquela e ele cobre muito bem. E ele foi muito baratinho. Eu comprei quando eu viajei pra São Paulo, foi 10 reais. Foi muito barato. Eu pego assim um pouquinho dele com o pincel, coloco aqui no dorso da minha mão, ó. E aí eu venho esquentando o produto fazendo assim, ó. E aí depois disso eu vou e aplico nas olheiras. Eu sempre passo hidratante aqui na região das olheiras antes de aplicar ele e fica ótimo, não craquela. É um corretivo bom, barato e bom pra quem gosta de corretivo pastoso. O segundo corretivo nacional é o corretivo da Make B. Ele é o corretivo 4 em 1. Ele tem fator de proteção 15, o que eu acho ótimo porque muitos corretivos não tem fator de proteção. Ele é um corretivo legal. Eu comprei pra testar e aprovei. Ele não craquela, mas você precisa selar com pó depois de aplicar, porque senão ele pode craquelar depois de algumas horas. A cor que eu tenho é a beige claro. Ele é líquido e ele é mais amareladinho, o que é muito bom, ainda mais pra região das olheiras, né? Já dá uma disfarçada. Um ponto negativo dele é o preço. Ele é 40 reais. Eu acho caro, mas ele é um corretivo legal. Ele tem 10 gramas, o que equivale a mais ou menos do que os outros vêm mesmo. E o meu favorito, favorito nacional, o corretivo da Natura Aquarela. Ele é assim com esse aplicador que eu adoro, eu amo esse tipo de aplicador, acho que facilita a vida. A minha cor é a beige médio. E é o corretivo que eu mais indico pra vocês aqui no canal. Quem acompanha sempre os vídeos do canal me vê usando muito esse corretivo e ele tem sido o que eu mais tenho usado, gente. Ele é barato, ele custa 27,80 na revista. Às vezes ele tá na promoção e sai por 20 reais. Não pra aquela, ele é mais sequinho, então não fica derretendo. É legal você selar com pó, mas depende de pele, né, gente? Quando tá muito quente, eu selo com pó. Quando não tá, eu nem sinto necessidade de selar. Ele é muito, muito, muito bom. É o corretivo nacional que eu indico de olhos fechados. Pode comprar que você vai gostar. E agora o corretivo que fica no meio termo. Ele é de marca importada, mas tem o fator de ser fácil acesso, né? Que é o corretivo Yellow da Mary Kay. Esse corretivo eu acho ele ótimo. A cobertura é muito boa. Ele não craquela. Ele é líquido do jeito que eu gosto, espalha rápido, fácil, sequinho. Pra quem quer camuflar as olheiras, eu acho ele um ótimo corretivo. Eu sempre aplico ele antes da base. Depois da base, eu sinto que fica amarelo demais essa região aqui. Não fica muito legal. Então eu sempre aplico antes pra camuflar. Eu comprei ele quando eu vendi a Mary Kay. Eu paguei 36 reais nele. Eu achei um preço assim, na média, nem muito caro, nem muito baratinho. Mas é um corretivo muito bom, ainda mais se você quer disfarçar as olheiras. Agora vamos para os corretivos importados. O primeiro é o corretivo Color Stay da Revlon. Ele também é com esse aplicador que eu adoro. E esse corretivo foi meu favorito por muito, muito tempo, gente. A cor que eu sempre uso é a 03 Light Media. Eu comprei quando eu viajei pros Estados Unidos. Eu comprei na Target, mas vendi no Walmart, em todas as farmácias lá. Ele foi na média dos 7, 8 dólares, o que é um preço legal. Ele é um corretivo muito bom, que me lembra muito o corretivo da Natura Aquarela. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do corretivo da Natura Aquarela. Mas hoje eu ainda gosto mais do da Natura do que o da Revlon. É um corretivo que não cobre tudo, mas pra mim ele cobre na medida certa. E é bom depois de aplicar, sei lá, com pó pra ele não craquelar. E agora eu vou mostrar um corretivo que eu gosto muito dele, mas ele é aquele corretivo caro. Eu acabo usando ele pouco, porque eu tenho dó, porque ele é tão caro. Que é o corretivo Naked Skin da Urban Decay. Ele também tem esse aplicador que facilita tudo. A cor que eu uso é a Mad Light Neutral. Esse corretivo é super sequinho, então assim, ele não craquela. E eu não vejo necessidade nenhuma de aplicar pó, porque eu já sinto que ele é bem sequinho. Ele cobre super bem, mas eu não acho que ele tem essa cobertura de camuflagem, como muitos corretivos tem, né? E esse corretivo eu comprei quando eu viajei pros Estados Unidos. Eu paguei 19 dólares nele, não foi barato. Não foi barato. Mas ele é maravilhoso, muito, muito, muito bom. Mais um corretivo maravilhoso é esse da Bourjois, o Health Mix. A cor que eu comprei é a 53. Ele é assim, ó. Você aperta e ele sai na pontinha. Outro corretivo que não craquela de jeito nenhum. Não craquela, gente. Não craquela mesmo. Eu comprei ele tem mais ou menos um ano no Duty Free do aeroporto de Brasília. Eu tenho quase certeza que o preço dele foi 43 reais. O que é razoável, porque essa marca aqui no Brasil é muito cara. Mas é um corretivo que ele é hidratante. Você sente que é um corretivo, assim, que hidrata e cobre muito bem e não craquela, gente. Ele tem umas componentes mais naturais nele. É antifadiga, antioleira e tal. Um ponto negativo é que ele só tem três tonalidades de cor e essa que eu comprei a 53 é a cor do meio. E agora o corretivo que é muito queridinho meu. Eu amo esse corretivo. Sempre que ele acabar eu vou comprar de novo, porque ele é maravilhoso. Que é o Pro Longwear da MAC. Ele é assim, ó. Ele tem um pump. Eu já falei em outros vídeos, mas pra quem não viu, todos esses meus produtos de vidro eu envolvo eles com durex. Por isso que ele tá todo assim, ó. Meio estranho. A cor que eu uso e que fica perfeita em mim é a NC30. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha ele muito seco e tal. Mas eu amo ele. Como é que é a pele oleosa, pra mim é ótimo que ele seja bem sequinho. Ele dura muito. É o corretivo que mais dura na minha pele. É o corretivo assim que você aplica de manhã cedinho. E ele vai ficar o dia inteiro lá intacto na sua pele. Ele gruda na sua pele. Gente, é uma coisa incrível. Esse corretivo Pro Longwear. Se você quiser um corretivo com essas qualidades que eu tô falando, você não vai se arrepender de comprar. A MAC aqui no Brasil é cara. Mas eu acho que é um investimento. É um corretivo incrível, ainda mais se você quer um produto que vai durar o dia inteiro. E por último, vou mostrar a paletinha da Criola Dermacolor. Essa daqui é o modelo A. Ele é assim, ó. Tem 12 cores. Esse corretivo é incrível, gente. Ela é uma paleta de uso mais profissional. Eu não aconselho muito pra automaquiagem, mas eu vou explicar melhor pra vocês num vídeo que eu vou fazer só sobre ela. E a cor que eu uso em mim sempre fica perfeita. É a D3, essa daqui. Que é a terceira tonalidade da paleta. Os corretivos da Criola, no geral, são super famosos, né? Quando eu uso em mim, eu sempre uso essa cor que eu mostrei pra vocês, a D3. E fica perfeita. Quando eu quero muita cobertura, tampar bem as olheiras, as manchinhas de espinha e tal, eu não aplico o Makeup Blank, que é o diluidor. Mas no geral, no dia a dia, eu aplico um pouquinho do diluidor. Bem pouquinho. Só pro corretivo ficar mais fácil de espalhar, porque ele é um corretivo muito denso. No geral, gente, esses corretivos dessa paleta inteira, é assim, um nível muito alto. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre essa paletinha, bem detalhado. Me digam aqui nos comentários se vocês querem ver esse tipo de vídeo. Terminei, finalmente. A louca dos corretivos, sou eu. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês com as dicas dos corretivos. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, porque assim você me ajuda a divulgar o canal. Se inscreve aqui no canal também. E eu quero saber de vocês também o que vocês acharam desses corretivos, se algum deles vocês já testaram, já gostaram, não gostaram. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!